Olá, amigos de Cabedelo. Venho nesse instante tranquilizar a cada um de vocês e dizer que nada vai parar na cidade devido a novas eleições. Serviços, projetos, obras, nada vai mudar. Podem ficar tranquilos. Pelo contrário, nossos projetos vão continuar. A cidade está crescendo e desenvolvendo. Essa foi a missão dada por Deus e levaremos ela até o fim. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço.